Volte e mente, estou presente Você não entende a minha mente Meu coração já não era quente Não suporto mais essa corrente Seu amor está ausente O que restou foi um amor doente Eu sumi-so frequentemente Sua ausência é um tormento presente O que o coração sente E essa dor que não mente Sente diferentemente Se a corrente é quente Estou ausente Sente a minha mente Quebre a corrente Não me deixe doente Frequentemente estou presente Juntos somos mais potentes Somos Abra a corrente Não me deixe doente Frequentemente estou presente Sente a minha mente Quebre a corrente Não me deixe doente Frequentemente estou presente Juntos somos mais potentes Juntos somos mais potentes Juntos somos mais potentes Juntos somos mais potentes Gente diferente Gente diferente Mente Se a corrente é quente Estou ausente Frequentemente estou presente Sente a minha mente Quebre a corrente Quebre a corrente Não me deixe doente Quebre a corrente Não me deixe doente Frequentemente estou presente Juntos somos mais potentes Gente diferente Mente Se a corrente é quente Estou ausente Frequentemente estou presente Sente a minha mente Quebre a corrente Não me deixe doente Frequentemente estou presente Juntos somos mais potentes Se você gostou deste vídeo Não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal Para mais conteúdos como este Obrigado por assistir E até a próxima